começa daqui a pouco, bora rapaziada, começando mais o vídeo aí no canal e no vídeo de hoje, estamos indo lá para o Aracati treinar uns grausinhos, certo rapaziada? então já deixa o like no vídeo aí se inscreve no canal se você não é inscrito ativa o sino da notificação para não estar fazendo mais conteúdo e é isso, tropa hoje está indo eu, Marquinhos, Tuiuiu e o Vitinho não sei está movimentado hoje, não é velho? eu achei de carro e moto e de abacuado está movimentado ali, hein, tropa você está doido? então estamos indo lá para o Aracati dar uns grausão voltei frente de moto Tuiuiu está de ó montei de novo a pratona, tropa estilo BH essa aqui está, viu? está top está Marquinhos Marquinhos e Vitinho estamos indo lá para o Aracati a gente combinou de chamar os caras lá do do grau para ir também olha, os caras estão puxando o Tuiuiu está puxando o Vitinho eu estou puxando o Marquinhos está aqui para lá um pouco longe então vai acompanhando aí no Time Lab, rapaziada Tuiuiu está aqui Tropa, estamos chegando já, rapaziada Estamos chegando Mas tem muito grau, então já clica no like aí, beleza? Estou pegando as manhas do freio no pé, ó Pra quem não viu, botei freio no pé, moleque, ó Aqui é só empenhagem, ó Entendeu, tropa? Botei freio no pé, ó Freio no pé, ó Parando Pegando as manhas, tropa Então já deixa o likezão aí no vídeo, certo? Deixa o comentáriozão Tá bom? E eu quero saber de vocês, de qual estado que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Vou curtir o comentário de todo mundo, então fortalece pra eles no comentário aí, certo? E é nóis Estamos quase chegando Chegando lá, a gente já volta aí, tá bom? Já vou ver os graus, não bala Se eu pegar as manhas do... No controle, tropa, é no manualzinho, ó Puxa a bike, vai só na mineragem, só surfando Top demais, ia caber uma chuvinha já Os caras estão aí na frente Aqui é bom também pra dar grau, ó Mas é isso aí, vai acompanhando, chega lá, nós volta Você não viu o olho escondido, não? O cara perdido, é? Não, tá rentocado aí, dando a mijada Aí dentro Aí agora tá de natal Eu vou mandar agora de baque Tropa, chegamos aqui, mano Vamos mandar uns grausinhos já, tá ligado? Rápido, tá meio molhado ali, ó Dá uma olhada aqui a pista, ó Sobe, hein? Agora vamos mandar uns grausinhos aqui, né? Tem que mandar uns grausinhos aqui, tropa E aí E aí Pega nas manhas próprias A gente tá meio que molhado o chão ali, né? Mas dá bom Olha, a picha virou demais, hein? Eu tenho o Pega nas manhas agora Do freio no pé, só Eu tenho o Pega nas manhas agora Eu tô tentando até mandar uns Uns manualzinhos aqui nela Que já fez quanto É só o melhor lugarzinho aqui Eu tô mandando um grauzinho já bom Até aqui longe, droga Só porque o capacete é meio estranho, tá ligado? Fica essa frente aqui agora também Eu não vejo quase nada da frente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 ok ó ó ó quadro mandei um top aí ó ó ó e ai ó ó ó oi esse foi lá só na empregagem o manualzinho tô pegando as manhã para o do freio ainda tá ligado É o cachorro Moleque bota um graução ali ó Zerinho Vários zerinho ali de CG Moleque cigareiros Meu Deus do céu É, eu pego e fujo muito, mas eu vou mandar um copo aqui Eu vou acertar ainda, moleque Relaxa que eu vou acertar Agora eu vou acertar um toque A poxa, a poxa, eu tenho que vir mais rápido Deixa ela virar, não virar muito Desse jeito, tá ligado? Pra não virar muito Vai, cê vê? Olha o Vitinho, tá mandando o 3 grauzão bala Na outra lá Ah, subiu, cara Vai subir, relaxa que vai fluir esse grauzão louco Tá ligado Cuidado, eu só tenho que pegar as mães, tá ligado? Depois eu vou pegar as mães, já era Olha, pega a mão é do freio, tá ligado? Eita, pô, pega a mão é do freio Eita, pô, pega a mão é do Timbaga Eita, pô, pega a mão é do Timbaga e aí o cara chegou que manda aquele zelizão com a mão no chão E aí E aí E aí E aí parece que eu acertei um tomei que acertando tomei que acertando E aí Ó esse eu acertei, acertei bacana, ó Cês viram aí? Esse aqui merece o like E aí 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 Ô, pertei o freio demais, moleque Pertei o freio demais Ó, moleque, ele tá me enxergando tudo, moleque Vai que louco Aquele velho zerinho, marotinho, ó Dá uma Aí cê toma Aí cê toma Tô levando por aqui, moleque Tô levando por aqui, ó Aqui Uh, essa aqui foi lá pra trás, rapaz Essa aqui foi lá atrás Tropa, deixa muito like aí Que eu tô mandando um trauzeto aqui pra raça, mano E aí E aí E aí Ah, ah 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 tá Ah 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 ah! Uuuu, cê viu? Vai tá pegando as banhas, rapaz, e esqueça tudo. É moleque louco. Ó, perna cruzada. Toma. Maravilhando. Rapaziada, deu uma paradinha aí só para tirar o cano aqui. Vou tirar o cano da motorizada. Vou tirar o cano dela. Vai tirar. Tá quieto. Chegando minha máquina. Aí, agora eu amastei o outro. Tá quieto. Tá quieto. Vamos aí, louco. Vamos aí. Se ela fica mais forte um pouquinho. Vê se ela fica ou ela vai ficar. Aí tu grava aí, parado mesmo. Ó o barulho. Ó o barulho vendo agora. Lá vai tá quieto. Ai, vô. tá quieto. Ai, vô. Tchau, velho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você garante tudo? Você garante? Eu não garanto, eu tô arrastando as duas mãos. Sem garantir nada, mano. Ó. Eu arrasto as duas mãos e as duas pernas, moleque. Você garante, hein? Tá, viado. Chuva veio ontem, tá ruim por aí. Aqui assim, ó, tá um perigo, troca. Tá liso, tá ligado? É isso aí, você sabe que é? Ó, se o cara se garante só não... Ó, ó. Tá posto. Pô, sai ameaçando o topo todo de fumaça saindo. Ixi, cachorro. Cuidado, não é passar do outro lado, não. Eu quero aprender a fazer isso, tá motorizado. Deu. Ó, choro, consegui ainda, rapaz. Ó. Bora! Deixa eu ver aquele... E aí, muleque fez? Marquinhos, tá doido? Vai acabar com a gasolina nele? Tá mesmo? Vamos botar de pé. Não, hein? Eu? Se ele acabar com a gasolina, ele raiar nela. Bicho assim, o cara vai perder o pé no chão. É? Assim. E ela tinha burro, né? Burro? Também é o tamanho do cara. Eu sei que sim. Aqui, o homem da cabeça! E aí, meu sábado? Oi, meu sábado. Oi, meu sábado. Oi, meu sábado. Vou botar uma venaca, ó. Tomou. Sai do meio. Lodizom. Sai do meio, Lodizom. Já paradinha. Os caras estão empinando aí, ó. A gente tá fraco nos graus hoje. Ó. Tu viu também. É hora? Isso aí. Molinha, ó. E dá pra pôr, que é essa aqui? Oi.